Papã, bate e faz, 1 a 0 para o Bayern. Jogada ensaiada na cobrança de falta, Rogério chuta na gaveta, um golaço do Mengão empatando a partida. No segundo tempo, Marquinhos dribla na área, a bola desvia na zaga e trai o goleiro, Flamengo 2 a 1. O Bayern que jogou sem Mateus e Jorginho tenta o empate, mas quem faz mais um é o Flamengo, o Sávio entra livre pela esquerda e define o jogo, olha aí. No telão do estádio, replay do gol de Sávio, final Flamengo 3, Bayern de Munique, 1.